Tá gravando? Cês tão me vendo? Aaaaaah! Uuuu! Bem-vindo ao meu canal! Hoje nós temos um dia de domingo comigo, porque... Porque sim, eu tava tendo uma ideia aqui, e eu quero levar vocês lá num abrigo de gatos que tem ali. É engraçado falar assim, né? Mas é... Um abrigo de gatos que tem lá, eu vou pegar uma baixa, vou fazer alguma coisa de domingo, uma coisa light, e... É isso, eu tô afim de fazer uma coisa assim. Então, eu convido vocês pra virem comigo, aproveitar pra gravar pro canal, né? Porque eu tava um pouco sumida. Ó, atualizar vocês, eu dei minha pintada. Ó, eu dei minha pintada aqui no cabelo. Tô aqui com essa... Gente, eu tô com essa blusa aqui da Dinamarca, que é do time oficial... Não da Dinamarca, é o time oficial da cidade de Oros, que fica na Dinamarca, né? Que é a cidade que eu tava. E essa aqui, ó. I like! Eu amo isso aqui. A ask... A ask da... É isso, eu botei uma sainha assim, bem básica, uma saia short. Isso aqui, né, pra proteger meu... Pra proteger meu rostinho lindo, mas eu também passei aqui uns protetor solar. E vem comigo todos vocês, porque nós vamos fazer um passeio. Como vocês já viram, né? Eu dei uma mudada aqui no meu apartamento, eu tirei várias coisas, já vendi várias coisas. E tá assim agora, eu tô usando essa cama, o colchão no chão, tá? Assim mesmo, ó. E vendi a cama. Quem viu... Quem viu o vídeo de como tava minha casa assim que eu cheguei, com todas as coisas completas, eu vou deixar aqui pra quem não viu. E quem viu, volta lá pra ver de novo, pra vocês verem a diferença que tá. Mas é isso, gente. A gente passa por várias transformações, por várias fases na nossa vida. E essa é a minha fase do momento. Pra melhor, né? Vamos melhorar isso aí. Mas enfim, galera, vamos lá comigo, porque eu quero levar vocês pra ver... Abrigo de gatos. E dar uma volta, fazer um domingo, um passeio. Tá esse sol aqui. Não tá muito forte, não. Deve estar uns... Alexa, quantos graus? Tá 22 graus Celsius, a Alexa falou. Obrigada, Alexa. A máxima vai ser de 23. Então, tipo assim, hoje não vai ser um dia muito quente. Que bom, eu não gosto de calor. Então, vem comigo. Em primeiro lugar, já cheguei aqui, ó, no aterro. Nosso domingão vai começar por aqui. Na verdade, vai ficar por aqui. Vamos fazer uma volta aqui no aterro mesmo. Eu vou parar pra pegar uma bike aqui. Olha, que bom. Olha, gente, hoje é domingo e tem várias bikes disponíveis, hein? Geralmente aqui não tem nenhuma esse horário. Mas também deve ser porque tá um pouco cedo. Se for mais tarde, vai ter muito menos bikes aqui. Enfim, eu vou tentar ver como que eu vou passar. Eu acho que eu vou passar aqui na maquininha, olha. Muito bom. Gente, é o seguinte, consegui pegar elétrica. Fiz o pagamento, né, mano? É porque nada é de graça nessa vida. E bora lá dar uma pedalada. Eu espero que eu não vá cair com essa câmera na mão. Vamos lá. Não, vai ser muito difícil. Peraí, eu já volto. Uh! Ó, tá muito alto. Gente, faz mais de três meses que eu não pego uma bike. Eu tô meio que tremendo. Olha, tem várias pessoas fazendo campanha. Eu vou seguir esse lado, né? Tenho comigo. Lindo, né? Gente, eu tenho um medo de passar por aqui porque dá uma agonia. Tem muita gente lá. Vou dar uma parada com a câmera agora. É isso, gente. Eu tô ferrujadaça nessa bike aqui. Ah, é por isso que eu amo Rio de Janeiro, gente. Olha essa vibe. Tem o pessoal do samba, tem o pessoal da dança. O pessoal que vota no Lula, o pessoal que vota no Bolsonaro, é isso. Pra quem nunca veio aqui no Rio de Janeiro, eu recomendo muito vocês tirarem um tempo pra passar umas férias aqui. Nem que seja dois dias, uma semana. Gente, isso aqui é surreal. Por isso, né, que eu vim morar nessa cidade maravilhosa. A gente tá indo agora pro Parque dos Gatinhos. Cara, eu adoro esse passeio aqui. Geralmente eu faço esse tour aqui com o meu patins, né? Mas hoje eu vim de bike pra fazer uma coisa diferente. E aproveitar pra mostrar pra vocês todo esse enrolazão. Olha o tanto que esse chapéuzinho facilita a vida. Tá pegando nem sol no meu rosto. Gente, olha só. Eu dei uma paradinha aqui pra mim dar um tempo, né? Olhando aqui essa vista linda. E olha só. Eu tô desse lado aqui. Aqui ainda é Flamengo, pra quem não sabe. E aqui, né, essa rua fica fechada aos domingos. Pro pessoal curtir mais o lazer no domingo, que eu acho o máximo. Geralmente eu venho ficar aqui de patins no domingo. Mas hoje eu fiz só bike mesmo. Deixa a sugestão de vocês. O que vocês gostariam de ver aqui no Rio de Janeiro. Que qualquer coisa eu posso estar fazendo um vídeo especial. Indo nesse tal lugar pra vocês verem. É o tour falando mais sobre também. Fazer uma pesquisa. Mas é isso, gente. É tão bom, gratificante ver o pessoal aqui se exercitando. Eu sentia muita falta disso, sabia? De uma cidade assim que me proporcionasse esse lazer. É por isso que eu saí de Manaus. Porque lá eu não sentia muito essa pegada de lazer. Eu não sentia muito, tipo, opções de lugares pra ir. Por isso que eu escolhi Rio de Janeiro. Eu fiquei encantada. Desde a primeira vez que eu vim só pra passear. E aí eu fiquei... Gente, eu tô olhando assim porque tem que ficar atento todo momento, tá? Aqui é Rio de Janeiro. Aqui, inclusive, até levantar essa pauta. Eu me sinto bem mais segura que Manaus. Eu ando com o celular, ando com a câmera assim, tranquila. Em Manaus, eu tô tendo o celular aqui na roupa. Pra quem não sabe, pra quem já sabe. Entende muito bem como que é a situação. Mas aqui eu me sinto bem mais... Porque aqui, gente, aqui é perigoso. Tráfico, essas coisas. Mas ao mesmo tempo, em comparação com Manaus, eu me sinto totalmente mais segura. Mas de qualquer forma, eu tenho que ficar atenta, né? Não pode vacilar muito. Pra quem quer entender mais sobre a bike, quem não mora aqui, e pra quem não tem, regiões que não tem a bike. Por exemplo, em Manaus. Eu não sei agora, porque tem um ano, e quase dois anos que eu tô no Rio de Janeiro. Eu não sei agora se Manaus tá tendo essas bikes, mas eu acho muito prático. Eu acho muito prático pra quem não tem. Por exemplo, eu não tenho e por enquanto não pretendo comprar. Então essa bike aqui, gente, eu paguei R$24,00 o plano por mês pra usar essa bike. Uh! Adoro a aventura! Eu peguei R$24,00 e alguma R$24,00 pra usar essa bike por duas horas. Tem vários planos, né? De R$24,00 por mês. Se você fizer só uma viagem, você vai pagar uns R$4,00. E também tem planos de R$30,00. Vários planos. Mas eu acho muito legal. Excelente ideia. Na verdade, eu tenho que voltar. Não é aqui o caminho. Espera aí, deixa eu ver. Como é isso daqui? Tô perdida. Onde é que ficam os gatos? Onde é que ficam os gatos, gente? Espera aí, eu sei. Eu vou atravessar lá e vou tentar ver se ir por ali. Já já eu boto com vocês. Gente, é o seguinte. Eu tô com essa bike aqui e eu tenho que usar ela por duas horas. Então eu pensei, eu não vou estacionar ela porque se eu estacionar, vou me cobrar uma taxa. Então eu tenho ainda bastante tempo pra ficar com ela parada aqui pra ficar observando os gatinhos. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar ela por ali e depois eu pego ela. E aqui a gente já chega, olha. Vários gatinhos ali. Você pode adotar. Pode fazer como quiser, gente. Já tô muito animada. Eu já tô muito animada. Ai, que lindo. Olha. Olha aqui, gente. Vamos lá com eles. Oi, oi. Eles são muito amorosos. Olha que amor. Eles são muito carentes, são doidos por uma família aqui. Olha, gente, são vários. Oi, vai levar um hoje? Posso. Mas como que funciona? Tu sabe? É só pegar. As pessoas simplesmente estão passando as mãos dos gatos e não estão comunicando. Existe uma ONG que ajuda os animais. Então seria bom se você falasse, se você tem intenção de levar algum gato, se falasse com alguma protetora. E aí tem uma comida. Eu não tive essa ideia da comida. e não é uma comida. É um sacê. É um aconselável. as pessoas estão dando muita ação com corante, ok? não pode, gato, mas sachê pode, ok? isso aí você vai jogar no youtube? vou, vou jogar, é Oficial Lussantos Oficial Lussantos olha gente, esse aqui, que lindo e aqui, o local é aberto, vocês podem vir o momento que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem eles estão me seguindo, olha da forma que vocês quiserem vim dar um carinho, trazer uma água, trazer uma ração eu estou muito decepcionada comigo porque eu não me atentei para trazer nada para eles mas agora que eu já estou ligada eu vou estar sempre trazendo para eles alguma coisa não é coisa fofa? não é verdade? é verdade isso aqui já quer ser adotado olha aqui, dormindo em casa por favor, não colocar ração dentro das casinhas atrás, formigas e lacraias ui olha aqui, atrás de carinho menino atrás de carinho ai gente, que lindo fofinho é isso galera dá mais um passeio por ali, olha só vou levar vocês lá também é porque assim gente, eu não tenho intenções nenhuma de adotar nenhum animal agora eu quero muito, mas no momento não tem como porque eu estou vivendo uma vida ainda meio conturbada me encontrando ainda e eu não teria tempo para cuidar então se é para não cuidar direito, para deixar em casa e sumir por dias ou viajando eu prefiro não pegar nenhum mas futuro futuro está chegando olha aqui até agora são todos amorosos mas ainda não encontrei nenhum que seja olha 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 ta gravidinha menina gente o tamanho da barriga gente olha o tamanho da barriga dela que linda mamãe olha só eles todos são assim dengosos carinhosos sabe são amorosos porque eles querem um lar não tem nenhum que eu tenha visto que é raivoso e selvagem vou levar você fora ai nem posso brincar com isso olha só gente ai eu espantei ele tchau 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 adorei ter vindo visitar os gatinhos e mais uma vez se vocês quiserem vir só chegar aqui no aterro do Flamengo e procurar aqui onde fica o local deles eu vou mostrar ali na frente pra vocês e é isso tá bora parei aqui pra dar mais um descanso mas agora também vai ser a minha última volta vou voltar vou voltar não sei porque tá passando o carro pra lá eu acho que o ponto final é aqui mesmo é isso gente vim me despedir de vocês foi um tour bem rápido só pra não deixar de aparecer por aqui também só pra vocês verem como que foi meu dia o que que eu andei fazendo e agora ainda tá cedo na verdade e o que que eu vou fazer eu vou eu vou voltar a estudar porque eu tenho que estudar inclusive falar em estudar é eu vou passar um vídeo o nosso próximo vídeo vai ser dando algumas dicas algumas técnicas pra vocês de como vocês podem estar estudando inglês em casa ou qualquer outra língua que você quiser e eu espero mesmo que vocês estejam interessados tá então deixa aqui se vocês estão interessados e se a gente vai interessar eu vou trazer o mesmo dinheiro vocês vão ter que engolir esse vídeo não deixem de ir lá assistir os outros vídeos compartilha share manda beijo compartilha com a sua mãe com a sua avó com a sua filha compartilhe com todo mundo que quer conhecer aqui o Rio de Janeiro também que não sabe como é pra eles verem um pouquinho através dos vídeos como que é essa cidade maravilhosa então a gente também vocês podem estar vindo aqui no meu Instagram oficial lussantos vou deixar aqui pra vocês estarem vindo ver me assistir ver minha vida particular eu sei que vocês estão muito curiosas e é isso galera até o próximo vídeo deixem aqui ó sugestões de vídeo pra gente abalar porque eu estou muito animada pra trazer milhões e milhões e mais e mais vídeos pra vocês então conto com vocês pra estar aqui comigo pra me apoiar pra gente continuar fazendo esses vídeos aí tá bom? então é isso vem que vem e ó beijo até a próxima tchau